É isso aí rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aula aqui no nosso canal do YouTube E hoje eu sou o famoso luva de barbeiro É isso aí, vai acompanhando que eu vou mostrar pra vocês um passo a passo De como fazer uma pigmentação, Luizão, carioca Vou usar tinta Maxton, tá pessoal? 1.0 Vai acompanhando porque o meu corte já tá cortado Então eu vou fazer a pigmentação aqui pra vocês verem, beleza? Tamo junto ou não, Luiz? Tamo junto É nóis, já vai se inscrevendo aí, hein? Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o quê? Eu tô utilizando a tinta Maxton, tá? Que é 1.0, onde eu vou colocar ela aqui, ó, na minha combuquinha Vou jogar um pouco de tinta aqui, ó Um tanto que agradável que dê pra fazer todo o cabelo do seu cliente, tá? O próximo passo aqui agora, eu vou utilizar aqui a Ox Que também vem com a tinta E onde eu vou jogar um pouquinho aqui, ó Lembrando que você tem que utilizar a Ox que vem com a tinta Me lembra por quê? Porque se você for usar a Ox, ela não mistura da mesma forma, tá? Então, pessoal, ó, vou misturando o máximo que eu posso dessa tinta aqui, ó Com o quê, Luizão? Me lembra da luva de barbeiro? É o barbeiro da luva de barbeiro Ó, vou misturando o máximo que eu posso dessa lateral Meu Deus, dá pra qualquer corte cabelo Vou misturando o máximo que eu posso dessa tinta O quê que eu vou fazer, pessoal? Você pode usar xadrez ou você pode usar ranquinho, ó Vou colocar um pinguinho aqui de tinta Só que pra ficar mais preto rapidinho, ó Ó, é um pingo mesmo, ó Toma aqui E agora eu vou misturar aqui, ó Pra quê? Pra que essa tinta possa ficar mais preta rapidão, ó E agora vamos misturar no cabelo do nosso... Vamos passar no cabelo do nosso cliente, ó Se você não colocasse esse pinguinho de tinta preta aqui Ela ia demorar mais ou menos de 15 a 10 minutos pra ficar preta Então ia demorar um pouquinho, ó Só que aqui agora ela já tá preta, ó Porque você colocou um pinguinho de tinta E agora vamos misturar no cabelo do nosso cliente essa tinta Pra fazer uma pigmentação carioca Com barbeiro, luva de barbeiro Vai acompanhando aí, fechou? Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou passar aqui um pouco da minha tinta Nessa parte de cima do cabelo do meu cliente, ó Passo só por cima mesmo Eu vou passar... Vou esticar nessa lateral aqui, ó Um pouco da tinta Até o tempo que ela vai ficar até mais preta também, tá, pessoal? Eu super indico vocês começar por cima Se você esperar 15 minutos quando começar a cortar o cabelo Aí você já pode passar nessas partes de baixo, tá? Mas se você não conseguir esperar Vem por cima que ele vai ficando já legal também, ó Eu vou passando aqui essa tinta só por cima do cabelo dele, ó Pode passar bem mesmo, o máximo que você puder Então, pessoal, agora eu vou começar aqui, ó Segura aqui pra mim, por favor Eu vou começar aqui agora, ó Marcando essa linha aqui, ó Pra que a gente possa deixar O cabelo do meu cliente o mais alinhado possível, ó Com a pigmentação, ó Só por cima mesmo, ó Lembrando que você vai deixar um pouquinho Tortinho, mas não tem problema Vou pegar aqui um pouco dessa tinta de cima E vou fazer agora esse acabamento aqui, ó Lateral, ó Eu vou dando pequenos toques com a minha tinta, ó Por isso que a tinta tem que tá preta Porque você vai dando uns pequenos toques, ó E se você acabar jogando bastante tinta, pode ficar preto, ó Agora você vai esfumaçando essa tinta, ó Antes de começar a esfumaçar essa tinta Eu vou com a minha escovinha, tá Essa escovinha você acha em qualquer loja de cosmético E vou passando nessa lateral do cabelo do meu cliente Aí o próximo passo vai ser o quê? Eu vou limpando aqui agora, ó Essa parte da minha pigmentação, ó Olha, por cima Lembrando, pessoal Que isso aqui é um trabalho que você consegue usar no dia a dia muito, tá Vou medificar um pouco aqui essa lateralzinha Pra que você consiga escorregar mais sua lâmina, ó E deixar mais alinhado possível Conseguiu escorregar bem sua lâmina? Você vai pentear agora, ó Pode pentear, ó Pentear pra baixo Que agora vai começar a brincadeira, tá Vai começar o quê, Luiz? A brincadeira Agora vai começar a brincadeira E agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou começar a maquiar essa parte de cima, ó Deixar o pezinho dele mais alinhado possível, ó Por cima mesmo Aqui a mesma coisa Você pode vir com o pincel maior Porque essas partes aqui Elas são bem detalhadas, ó Essa parte de cima, ó Então você vai vir aqui com o seu pincel, ó Você pode passar com o pincel bem cheio por cima, ó Só com a pontinha Olha como vai ficando Você vai preenchendo todas essas partes aqui, ó Eu acho bem melhor você passar com o pincel Porque vai ficando mais fácil, ó Olha como já ficou certinho a pigmentação dele, tá? E agora eu vou espalhando ela aqui com o pincel E lembrando, eu tenho dois recados pra dar pra você aqui, tá? Que tá acompanhando esse passo a passo No link da descrição desse vídeo Eu tenho o link do meu curso online Onde eu ensino você a fazer a pigmentação, maquiagem e capilar Tudo que você precisa por apenas R$97,00 É só você clicar no link da descrição aí Vai garantir o meu curso por apenas R$97,00 Com mais de 30 aulas disponíveis Certificado incluso E o acesso do curso vitalício, tá? Só clicar nesse link da descrição aí e cair pra dentro Eu tenho mais um recado que daqui a pouco eu vou falar pra vocês, tá? Então vamos voltar aqui agora mais uma vez, ó Vou espalhando aqui o máximo que eu posso Só que antes de eu espalhar O que eu preciso fazer? Eu vou umidificar essa pele dele mais uma vez E vou vir com a minha lâmina aqui, ó Por cima, ó Não vou vir por baixo Mas vou vir por cima, ó Só dando pequenos toques, ó Com a minha lâmina, ó E deixando o meu pezinho O mais alinhado possível, ó Consegui deixar o meu pezinho o mais alinhado possível Agora, ó Vou limpar esses detalhes aqui Eu mexi a mão aqui Agora eu vou vir com a minha escovinha, ó E vou esfumaçando aqui Essa tinta na lateral do cabelo do meu cliente, ó Pode vir esfumaçando sem medo de errar Sem medo nenhum, ó Porque a pigmentação, pessoal Ela, por mais que ela manche Depois que você lava o cabelo do seu cliente Ela fica bem legal, ó Então você vai só por cima Esfumaçando, ó Por cima mesmo E agora eu vou apagar essas partes aqui Que ficou bem manchado Como que você vai apagar? Você vai utilizar um outro pincelzinho, ó Você vai usar esse pincelzinho aqui agora Só pra esfumaçar, ó Onde você vai só por cima, ó Apagando aqui algumas linhas Como ele é um pouquinho mais mole, ó Você vai conseguir deixar do jeito que você quer, ó E eu vou mostrar o cabelo do meu cliente lavado Pra vocês verem como fica, tá? Tem muitos profissionais que fazem a pigmentação E deixam a pigmentação aqui no cabelo do cliente, tá? Pro cliente usar no dia a dia Isso é o pessoal muito lá do Rio faz bastante Eu acho muito legal Porque o cara pode ficar o dia todo Com essa pigmentação no cabelo Que quanto mais tempo deixar Mais preto vai ficar Porque não causa alergia Ou alguma coisa do tipo Deixando no cabelo do cliente E acaba ficando melhor ainda Porque vai ficando preto E tampando essas falhas naturais, ó E lembrando que eu tenho um segundo recado Que eu vou falar pra vocês já, já O segundo recado é o quê, Mileno? O link na descrição desse vídeo Que é o segundo link Eu tenho um e-book Onde eu criei um e-book pra vocês Com sete formas que eu utilizo Pra fazer mil reais em sete dias Minha lógica eu faço isso em um dia Mas eu tô disponibilizando pra você fazer aí em sete dias É só você clicar No link que tá na descrição aí desse vídeo O segundo link E garantir o meu e-book Onde eu ensino você a fazer sete formas De você fazer mil reais em sete dias, tá? É um e-book prático e rápido Pra você colocar em prática E começar a atingir esses resultados Não só de corte de cabelo Mas financeiro também, tá? O link tá na descrição É o segundo link É só clicar e garantir Por um valor promocional, fechou? Ó, então eu vou dando continuidade aqui, ó Tá vendo? Que tá esfumaçando bastante Como eu falei pra vocês Quanto mais tempo ficar Não tem problema Melhor Vou esparramando aqui, ó Esfumaçando Não tem problema você deixar Um pouco a mais, ó Porque depois eu vou lavar o cabelo dele, tá? Eu vou mostrar agora Eu fazendo desse outro lado pra vocês verem Presta atenção Porque eu vou mostrar pra vocês O passo a passo, ó Vou aqui agora nessa parte do risquinho, ó Vou penteando pro lado E vou marcando, ó Vou marcando essa parte que tá com risquinho E vou jogando aqui, ó Pro lado, ó E agora o que que eu vou fazer? Eu vou nessa parte de baixo, ó E vou fazer a mesma coisa, ó Vira aqui a cabeça Do meu cliente pro lado E vou fazendo aqui a mesma coisa, ó Só tampando essas falhas aqui, ó Jogando a tinta por cima E eu já vou limpar aqui já, ó Joguei no meu risquinho aqui E agora eu vou limpar rápido Porque senão já mancha Na pele do meu cliente E já não vai ficar legal, ó Olha como já ficou, pessoal Só limpando aqui por cima E agora eu vou limpando E agora eu vou limpando Esses detalhes com a mesma técnica Que eu utilizei do outro lado, ó Vou tampar aqui essas partes Aqui agora E essa parte aqui eu vou fazer Com o meu pincelzinho, beleza? Olha, eu vou dando pequenos toquezinhos, pessoal Que é pra ficar o mais alinhado possível, ó E agora vamos começar agora Nessa parte de baixo, ó Onde eu vou pegar a tinta aqui de cima mesmo, ó E vou jogando aqui pra baixo, ó Dando pequenos toques com o meu pincel, ó Aí agora eu vou aqui com a lâmina, ó Como eu passei agora Não precisa nem se limpar Ou jogar água, tá? Eu vou limpar aqui agora com a toalha Essa parte da frontal dele, ó Ó, já limpei aqui essa parte frontal dele E vou acertar aqui O máximo que eu puder desse acabamento, ó Deixando o mais alinhado possível E limpar de novo, ó E agora vamos esparramar essa tinta aqui E vamos espalhar por todo o cabelo dele, ó Vai acompanhando aí E agora vamos ver Agora eu vou lavar já o cabelo do meu cliente porque já agiu, já foi o tempo que agiu E vou mostrar o resultado pra vocês, fechou? É isso aí rapaziada, então esse é o meu corte finalizado, fechou? Espero ter ajudado cada um de vocês aí com o meu fade com pigmentação Vou mostrar o 3,60 pra vocês verem como ficou passo a passo E lembrando que se você quiser aprender mais técnica como essa, o link tá na descrição desse vídeo É o link do meu curso online, onde você vai clicar e cair pra dentro do meu curso online por apenas R$97 Mais de 30 aulas disponíveis, certificado incluso e o acesso do curso é vitalício Você paga esse valor uma vez só e tem acesso ao curso por tempo vitalício, fechou? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo aí e é nóis Lembrando que no segundo link aí tem o link do meu ebook, onde eu ensino vocês a fazer R$1.000 em 7 dias É só clicar no segundo link aí e cair pra dentro, hein? Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma